O programa no Brasil está muito bem, graças a Deus, crescendo, evoluindo, aumentando seus volumes de abate, aumentando o aproveitamento das carcaças certificadas Angus, o que é um excelente indicativo para nós. Mostra que o consumidor brasileiro está aproveitando e entendendo que essa carne de qualidade pode ser totalmente utilizada em diferentes formas de preparo, como cortes do dianteiro e outros cortes que normalmente não são utilizados, por exemplo, a churrasco, hoje em dia são comercializados como carne Angus e vem aumentando esse volume de carne Angus certificada utilizada dentro do país. Temos um consumidor muito informado e que nos cobra informação, por outro lado, nos cobra a procedência, nos cobra a forma de produção, nos cobra as informações referentes àquele animal que originou aquele corte e todos os benefícios e a questão de versatilidade de utilização dessa carne também. Então nós temos muito trabalho pela frente como cadeia produtiva, como entidade, como programa Carne Angus, buscando focar numa pecuária mais sustentável, na informação, na conservação do ambiente, na informação para esse consumidor.